Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidores nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelas edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, ou seja, um canal de comunicação disponível para trocarmos informações. Você pode ligar através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel, arroba, radioriodejaneiro.am.br E nós aguardamos, então, o seu contato. Nós temos uma reprise, aos sábados, às 23h, 11h da noite, e os quatro últimos programas estão disponíveis no nosso site. No YouTube, rádio Rio de Janeiro, barra playlist, vocês vão encontrar todos os programas gravados até o dia de hoje. Então, você pode escolher o seu horário e ouvir o nosso programa, estudar conosco, no horário da sua preferência. Nós, hoje, temos um estudo com a mensagem do livro Vinha de Luz, mensagem 161, Cristãos, que nós vamos ouvir pela voz de Cláudio Ferreira, o nosso locutor. Cristãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 20. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casonhola da personalidade. Apareceu como o mestre da cruz, para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, como nós acabamos de ouvir esta citação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, é importante que a gente entenda como era essa justiça dos escribas e dos fariseus, que deveria ser bem marcante, né? Porque se Jesus cita e diz que a nossa justiça tem que ser maior do que a que eles faziam para entrarmos no reino dos céus, então é uma situação bem desafiadora, né? Como é que será isso? Então, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, uns trechos muito interessantes que nós destacamos e que a gente vai poder refletir juntos para chegarmos nessa conclusão que o Emmanuel colocou para nós. Então, começa com o Sermão da Montanha, tão divulgado, tão conhecido, e Mateus registra Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Então, toda oportunidade que Jesus tinha, ele aproveitava para ensinar. Afinal de contas, o Evangelho foi passado praticamente em três anos. Então, Jesus não perdia nenhuma ocasião para poder passar os ensinamentos. E aí, também registrado em Lucas, capítulo 6, o Mateus também, ele registra aqui, Jesus disse Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Algumas pessoas podem estranhar, porque conhecem as bem-aventuranças, porque elas são bem-aventuradas aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino do céu. Essa versão que eu tenho aqui, que é uma versão numa linguagem mais atualizada, ela nos diz Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Quem são espiritualmente pobres? Todos nós. Se nós tivéssemos espíritos mais ricos, mais desenvolvidos, mais evoluídos, nós já não estaríamos mais num planeta como é o nosso. Então, todos aqueles de nós que já reconhecem que somos espiritualmente pobres, nós já podemos dizer que somos felizes. Porque esse reconhecimento, ele demora, não é muito fácil de nós percebermos isso. E Mateus continua, Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Quem não chorou alguma vez na vida? Por dor, por sofrimento, por dificuldades de todas as ordens. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A humildade é considerada uma das maiores virtudes que a gente precisa desenvolver, porque através dela todas as demais acabam acontecendo. Vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Continuando, Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, essa passagem, ela é muito importante, que ela mostra aqui, ela é bastante até didática, que ela nos mostra que nós temos que reconhecer que somos espiritualmente pobres. Esse é o primeiro passo. Se nós choramos, é porque a gente já tem algum sentimento. Se nós somos humildes, nós entendemos que nós não somos nada, que Deus é tudo. Existe uma velha frase aí, bastante divulgada, tudo é força, mas só Deus é poder. Então, Deus é o poder. Nós até podemos ter força, força de vontade, força física, força de tudo, mas poder é só de Deus. E quando Jesus diz, feliz os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, para caracterizar realmente, a fome e a sede, elas são necessidades indispensáveis, que a gente não pode deixar de atendê-las. E quando a gente tiver essa mesma necessidade em fazer a vontade de Deus, Ele nos diz, deixaremos completamente satisfeitas. Então, nós seremos perfeitamente satisfeitos. Ele fala que temos que ter misericórdia. Por quê? Se nós tivermos misericórdia, nós plantamos, vamos colher o quê? Misericórdia. Nenhum de nós é tão evoluído ainda que não precise da misericórdia divina. Por maior esforço que a gente faça, sempre alguma coisa a gente vai errar. E Deus vai nos perdoar sempre e nos dá a oportunidade de corrigir. Jesus nos lembra, aqueles que têm o coração puro, pois elas verão a Deus para ver Deus só de coração puro. E esse coração puro, ele é uma construção. Nós vamos levar muito tempo construindo. Jesus conseguiu, por isso ele vê, compreende Deus, ele se comunica diretamente. Nós ainda precisamos, muitas vezes, de alguns intermediários, embora Deus esteja conosco o tempo todo. Mas, às vezes, nós é que não estamos com Deus. então, esse coração puro é que a gente precisa desenvolver. Trabalhar pela paz, porque isso vai fazer que Deus vai nos tratar como os filhos. Então, a paz, ela é fundamental. Nós já fizemos esse estudo aqui, né? A paz que nós temos que ter conosco mesmo. A paz que a gente tem que cultivar em torno de nós. e aqueles que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus, também vão passar dificuldades. E, às vezes, é difícil, realmente, a gente fazer a vontade de Deus. E as pessoas que estão à nossas voltas, eles, muitas vezes, não nos entendem. E, às vezes, até nos ridicularizam. Mas, a gente tem que aprender a conviver com isso. Como Jesus lembrou, nós vamos ser insultados, perseguidos, vão nos caluniar simplesmente porque a gente segue Jesus. Agora, nós temos que ficar alegres e felizes porque a nossa recompensa vai estar no céu. Então, na hora que a gente partir desta vida e chegar na vida espiritual, nós vamos colher os frutos dessa alegria e felicidade que nós conseguimos e por ter suportado essas injúrias, calúnias, perseguições, em nome de Jesus. Então, são bastante ensinamentos aqui e as próprias bem-aventuranças, o indiano famoso, o Gandhi, ele dizia que se nós pegássemos toda a obra de Jesus, se nós ficássemos só com as bem-aventuranças, já valeria a pena. Todo o restante podia ser colocado de lado. Ainda bem que não, estamos com as bem-aventuranças e todos os demais exemplos que Jesus nos passou. e na continuação, que Mateus registrou, mas também Marcos e Lucas, nós vamos encontrar que vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para nada e é jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Então, a luz tem que ficar no alto, né? E ele complementa, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, toda vez que a gente está em algum lugar, em algum grupo, nós temos que ser este sal e esta luz. O sal para dar gosto. Às vezes, a conversa está descambando para coisas fúteis, para coisas inúteis, para brincadeiras que vai ferir outros irmãos. Então, é essa hora que a gente tem que ser o sal. Vamos colocar um pouquinho da nossa pitadinha ali, mudar o assunto, canalizar para coisas boas. E essa luz? As pessoas têm que perceber que quando a gente chega, por menor que seja a nossa luz, mas a gente tem uma luz. E essa luz, ela vem exatamente desse esforço no bem que nós já estamos fazendo, que nós estamos buscando fazer. Então, essa luz, ela deve iluminar todos. Então, não só aqueles que são da nossa religião, não só aqueles que são da nossa família, do nosso lugar, ela tem que ser para todo mundo e todos os lugares. e é tão bom quando alguém chega perto e diz assim, nossa, aquela pessoa parece que tem uma luz, ela chegou e deu uma acalmada nos ânimos às pessoas. Aí a gente fica imaginando, por isso que Jesus chegava e ficava todo mundo extasiado, porque era tanta luz, apesar de ele ter diminuído muito, porque imagina, a luz de Jesus, nós todos íamos ficar cegos. então ele controlou bastante essa luz para chegar até nós, para que nós pudéssemos vir. E na continuação, Mateus registra que Jesus diz, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas, não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então, Jesus veio para nos esclarecer tudo aquilo da lei de Moisés permanece. E no versículo 20, Jesus diz a frase que nós estamos trabalhando com Emmanuel, pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Ou seja, nós vamos ter que ser muito melhores do que aqueles que já eram os doutores que já conheciam a lei a fundo. Então, nós vamos ter que aprender. E aqui, mais à frente, tem a passagem que Jesus fala que quando você vai fazer uma oferta a Deus, lembrar de um irmão que esse irmão tem uma queixa contra você, deixa a oferta e vai primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois que fizer as pazes, houve a conciliação, volta e faça sua oferta. Então, nessa hora, nossa prece vai ser mais bem ouvida por Deus, porque nós limpamos o nosso coração, não temos mais aquela mágoa, aquele mal-estar, aquela vontade de vingança, por exemplo, de retaliação, tudo isso a gente venceu. Agora nós estamos com o coração mais puro, agora a gente pode falar com Deus. E aí, voltando na página com Emmanuel, é um detalhe, porque Mateus continua, ele vai até o versículo 47, mas as demais passagens, elas são complementos, e o Emmanuel, ele fixou exatamente nesse trecho, para mostrar que os fariseus e os escribas cometiam erros, mas ele deixa bem claro para nós, não eram criminosos nem inimigos, porque há uma tendência nossa de achar que o fariseu, todo fariseu era errado, todo escriba era errado, não é isso. Eles cumpriam seus deveres, eles respeitavam mais do que ninguém as leis, a lei mosaica, então, eles eram super fiéis. Eles reverenciavam a revelação divina, quer dizer, eles tinham respeito pelas escrituras, cumpriam todos os preceitos da fé, eles jejuavam que era um dos preceitos da época, pagavam os impostos, porque muita gente não queria pagar o imposto, daí aquele famoso aceso que é de César, adeus o que é de Deus, eles não exploravam o povo, muitas vezes, ele mesmo diz aqui, eram mordomos do conforto da família, eram pessoas normais, dedicadas, só que o entendimento deles ainda deixava a desejar nos seus julgamentos, por quê? Porque eles ainda cometiam pequenas falhas, por exemplo, humilhavam o irmão infeliz, e aí eu pergunto para mim mesmo, para nós pensarmos, será que eu ainda humilho alguns irmãos que estão à nossa volta? Aquele nosso irmão que está numa infelicidade qualquer, aquele nosso irmão que está passando por uma prova difícil, ou até mesmo numa expiação, e às vezes sem querer a gente humilha, então a gente deve lembrar que nesta hora a gente está sendo exatamente o fariseu, nessa hora a gente está agindo exatamente como ele, está julgando, eu faço tudo certinho, mas naquele momento eu estou falhando, deixei de ser fraterno com aquele irmão, por diversos motivos, pela nossa imperfeição, mas quando eu começo a perceber que eu humilhei o meu irmão, e eu volto atrás e tento corrigir, eu já me coloco no caminho. Os fariseus tinham fórmulas verbais no culto à prece, mas não expunham o seu coração nessas orações. Então é muito comum, a gente tem orações decoradas que a gente fica repetindo essas orações, mas a gente não bota o coração, não bota o sentimento, então sai da boca, mas não sai do coração. e a oração ela deve refletir exatamente aquele sentimento que nós temos dentro de cada um de nós. Os fariseus também, tudo externo, eles eram muito corretos, mas eles eram orgulhosos. E aí eu volto à mesma pergunta anterior, com relação à humildade, humilhamos os nossos irmãos e será que também que a gente não é orgulhoso? Muitas vezes, digo para vocês, eu sou muito orgulhoso ainda, e nessas horas que eu percebo que eu estou sendo orgulhoso, eu tenho que voltar atrás. Mas o difícil é que muitas vezes a gente ainda não consegue perceber que foi orgulhoso, e às vezes precisa uma cutucada, uma pessoa que está à nossa volta. Eu particularmente fico muito feliz porque eu tenho filhos e tenho esposa, e eles me alertam, olha pai, olha, você está sendo orgulhoso, mais dez palestras na Casa Espírita para poder fazer a penitência. Então, é uma brincadeira que a gente tem, mas eu sou alertado, porque a gente sem perceber, a gente é orgulhoso. Nesta hora, eu estou sendo um fariseu. Então, os fariseus, eles faziam tudo correto, mas eles se esqueciam da verdadeira fraternidade, não é? Então, essa verdadeira fraternidade, ela é fundamental. Eu não posso me preocupar só com as coisas materiais. Eu tenho que me preocupar principalmente com a fraternidade. E essa fraternidade, ela é que nos faz crescer e juntos caminharmos na direção do pai. E aí, o Emmanuel destaca, eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Naquele momento, precisava mudar essa maneira dos fariseus, dos escrivos, que eram os modelos que eles tinham. Então, Emmanuel registra, o cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casa da personalidade, não é para ficar dentro de cada um de nós. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas. E a primeira vida que eu tenho que transformar é a minha própria e daqueles com quem eu tenho influência, da minha família, dos meus alunos, das pessoas que convivem comigo. Então, aperfeiçoá-las com a própria existência sob a inspiração do mestre divino. E aí sim, isso será um cântico de serviço aos semelhantes. Quer dizer, na hora que eu tratar o meu irmão como verdadeiramente fraterno, com fraternidade, e que eu estou transformando a minha vida, eu consigo elevar, exalçando, como foi colocado aqui, eu ergo o amor, aquele amor que nós temos, que é o amor sem fim. Para onde? Na direção do reino dos céus, que aí sim, começa dentro de nós mesmos. Então, o reino dos céus não é um lugar, não é fora de nós, ele começa dentro de nós. e o Emmanuel deixa isso muito claro para nós. Meus irmãos, que a gente consiga aproveitar essa lição do Emmanuel, nos fortalecendo a nossa obrigação, a nossa missão de cristão que começa conosco mesmo. Que a gente consiga esforçar e realizar cada vez mais. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música